Meus caros colegas e minhas caras colegas da Contabilidade do Paraná, é com grande satisfação que me dirijo a vocês hoje para celebrar um momento especial, o Dia do Profissional da Contabilidade. Registro aqui os meus cumprimentos a vocês pelo seu trabalho incansável, pela dedicação à profissão e pelo importante papel que desempenho na sociedade. O lema da nossa gestão é Inovação, Sustentabilidade e Objetividade. E por que esses conceitos são importantes nos tempos atuais? Porque vivemos em um mundo em constante transformação, onde a capacidade de inovar, a preocupação com a sustentabilidade e a objetividade na tomada de decisões são fundamentais para o nosso sucesso profissional. A inovação nos permite encontrar soluções que nos diferenciam da concorrência, que nos mantêm à frente do mercado de trabalho, superando desafios e tornando-nos mais produtivos e, por consequência, nos permitindo prestar serviços de qualidade aos nossos clientes e aos nossos empregadores. Já a sustentabilidade é essencial para garantir o futuro, Porém, nós, profissionais da contabilidade, devemos não apenas nos preocupar em adotar práticas sustentáveis em nossas atividades, e sim incentivar também nossos clientes a fazerem o mesmo. É urgente atendermos a essa demanda da sociedade, aprendendo a quantificar o impacto positivo dessas práticas sob as instituições e agregá-las como fator gerador de riqueza aos nossos registros contábeis, para as empresas como um todo. E, por fim, a objetividade é num cenário em que um volume inimaginável de dados é gerado a cada instante. Saber garimpar e transformar esses dados em informações relevantes para a tomada de decisões é uma habilidade crucial para garantir que nossas ações sejam eficazes e eficientes e cada vez mais transparentes. Esses três conceitos fazem parte dos pilares das práticas de ESG. Nosso compromisso é contribuir para que cada um de vocês desenvolvam essas capacidades, contribuindo para que a classe contábil continue sendo vista como essencial para a nossa sociedade. Aqui no CRC Parná, seguimos buscando proporcionar à classe contábil do Estado recursos para que possam se desenvolver e prosperar. Por meio de cursos, palestras, encontros e inúmeras outras atividades presenciais e pela TV CRC Parná, para que vocês alcancem o seu potencial. Em homenagem ao dia do Profissional da Contabilidade, adotamos o mês de abril como o mês da nossa profissão. Profissional da Contabilidade, parceiro que alega valor, é o tema que sintetiza a forma como queremos ser reconhecidos pela sociedade, que possamos continuar sendo verdadeiros parceiros de nossos clientes, adegando valor às empresas e às instituições, contribuindo para o seu sucesso e para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Obrigado e um grande abraço a todos! Obrigado e um grande abraço a todos!